Fala galera, tudo bom? Aqui quem eu vou te falar é o Gabriel Foligno, vamos para mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo o sorteio que nós chegamos a 300 inscritos, na verdade já até passamos estamos 311, 311 inscritos e a gente vai fazer o sorteio aí dos 500D na junção do S1 então assim que esse vídeo, esse vídeo aqui sair, ok? vocês vão fazer o seguinte, vocês vão comentar, é uma coisa bem fácil, tá? bem fácil, vocês vão botar a vida de Birubiru primeiro e depois vocês vão botar o nick de vocês o servidor e o nick, ok? só fazer isso, que aí o ganhador eu vou estar, assim que eu acabar o sorteio, o que acontece? o vídeo vai sair hoje, tá? Sai hoje e aí no dia seguinte eu já faço o vídeo fazendo a gravação do sorteio e assim, de para quem foi o ganhador e eu já entro em contato, logo depois que eu postar o vídeo a pessoa que ganhou, por favor fique online que eu vou estar mandando mensagem lá no servidor S1 para a pessoa para passar os D, ok? e lembrando que chegando a 400 inscritos o sorteio vai ser de 1000D, isso mesmo, 1000D então conto com vocês, hein? vamos crescer o canal aí que nós já chegamos a 311 inscritos então falta bem pouco para a gente chegar a 400, então posso contar com vocês? então vamos lá, repetindo se você quer participar do sorteio, nos comentários desse vídeo agora, desse vídeo que vai sair do sorteio vocês vão botar a vida de Birubiru e embaixo vocês vão estar colocando o servidor e o nick de vocês, tá bom? lembrando que só pode comentar uma vez, tá? Uma vez só até porque o programa vai procurar só quem botou uma vez então se você comentar uma vez, tá aí, ok? bom, gente, é isso conto com vocês a meta de 400 inscritos e tamo junto, valeu galerinha, partiu fui